Estamos gravando. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou autor na área de gamificação e sou fundador desse projeto, desse canal que chama A Jogada TV, que é uma iniciativa do Instituto A Jogada. E esse vídeo é um registro de uma experiência, uma experiência ainda inédita, de processamento de uma negociação inteiramente digital, como se a gente emulasse uma bolsa de valores usando o jogo de tabuleiro como uma interface para a realização de negócios. Então eu vou compartilhar aqui com vocês esses slides. E contando um pouquinho de como surgiu essa ideia, então essa ideia ela nasceu primeiro de uma experiência que eu pude ter, né, quando eu trabalhei numa das primeiras aceleradoras de startups, que foi o Startup Farm. E aí, lá naquela época, existia, estava começando a chegar no Brasil, o Canvas, a Startup Enxuta, e teve uma sessão, uma noite, quando eu entrei na sala, assim, e vi o pessoal todo usando aquele jogo. E aí eu vi todas as equipes trabalhando e eu consegui meio que enxergar sobre a cabeça delas um cubo, com as ideias se encaixando e tal, toda aquela dinâmica acontecendo e eu fiquei, uau! Mas aí me ocorreu, cara, como seria se as empresas, em vez de estar concentrada, cada um no seu quebra-cabeça, se elas estivessem trocando peças umas com as outras, né? Isso implicaria tirar a mecânica competitiva que tinha na aceleradora e colocar uma mecânica de colaboração, ou quase que praticamente criar uma sociedade entre as empresas que estavam ali dentro. Então eu vi que isso era uma coisa complexa. Uns anos depois, no Rio de Janeiro, eu já, esse projeto já existia, mas eu tive uma outra cena que me mostrou de uma forma mais específica, o que que, por que que essa ideia tem tanto valor? Eu, uma noite eu tava num hostel, um hostel da Zona Sul e apareceu, né? Ia ter uma luta de UFC naquela noite e começou a juntar tanta, tanta gente na sala do hostel que não tinha mais onde ninguém sentar mais. E aí, no meio daquela multidão, um cara, não sei se contando vantagem, assim, ele informa que, informa os amigos, assim, compartilha com os amigos que ele apostou quatro mil dólares na Apple, dez mil reais na época, de que o brasileiro ia ganhar e que ele seria no primeiro round e o brasileiro, o lutador brasileiro perdeu no primeiro soco. E aí eu fiquei com essa, essa memória, né? Do, desse, dessa história. E ano passado, 2019, eu finalmente consegui trazer essa experiência pra, pra uma realidade, pra realidade que eu, que eu imaginei, né? De tentar pegar e recriar um pouco desse ambiente lúdico e divertido, né? De, 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 lazer, de entretenimento, né? Que existe no futebol, que existe no UFC, em vários esportes de aposta e criar, trazer esse, um pouco dessa atmosfera pro mercado de inovação, pra potencializar projetos que às vezes tem algum tipo de proposta, né? Porque, pra mim, eu parecia absurdo como era difícil conseguir captar dinheiro pra recursos, pra projetos que tem algum tipo de proposta, algum tipo de impacto e ao mesmo tempo ter gente que, é, aposta nesse tipo de, de entretenimento, né? Então, com isso surgiu esse projeto do, da TV A Jogada e foi uma longa jornada, houve uma longa jornada pra desenvolver, é, com clareza toda, toda, toda não só a metodologia, mas também a estrutura jurídica que a gente elaborou pra criar esse ambiente regulatório, que eu pude testar no passado na Campus Party, que eu vou colocar agora um videozinho pra, pra vocês verem um pouquinho também, e... Tá sem som, Rodrigo? É sem som mesmo? Tá sem som mesmo? Ah, bom, já que tá sem som, essas coisas, a gente, às vezes, é, esquece que a teoria, na prática, é diferente da teoria, né, pessoal? Bom, e, nessas cenas que vocês estavam vendo, opa, chegou mais alguém, nessas cenas que vocês estavam vendo, é, eu realizei esse, esse experimento, né, esse, essa sessão, esse workshop, com 40 participantes, e, realmente, lá no final, algumas pessoas foram à frente, apresentaram seus projetos, então, a gente, de fato, conseguiu ali, com papel e caneta, criar um, uma, uma espécie de bolsa de valores, onde, lá na frente, alguns empresários puderam ir apresentar, apresentar seus projetos, e abrir o capital do que eles estavam fazendo, simplesmente apresentando o tabuleiro dos projetos, né? E, por que que eu acho tão fascinante que a gente possa estar fazendo isso? Porque eu acredito que isso é uma experiência legítima de aceleração de partículas, que a gente pode fazer, e que pode resolver, hoje, muitos problemas que nós estamos vendo no Brasil. país, né? O, essas imagens que vocês estão vendo, são de aceleradores de partículas, que existem pelo mundo, que são, é, instalações bilionárias, e, aqui, no canto inferior direito, tem o estádio mais caro da Copa, que foi uma negarrincha, onde eu fiz esse evento, e que custa, exatamente, o valor que custou, esse, aqui, à esquerda, o acelerador de partículas, que é o acelerador de partículas, de Campinas, e, mas o que que faz um acelerador de partículas, né? O que que quer dizer acelerar partículas? Bom, é, esse, esse, cara, aqui, na, na parte superior, que é um acelerador japonês, foi usado para um projeto, onde ele desenvolveram uma nova, um novo tipo de material para borracha dos pneus dos automóveis, que economizava mais de 20% do combustível, e só com esse projeto e essa borracha especial, o Japão conseguiu economizar tanto em importação de combustível, que ele pôde construir vários, já construir vários outros aceleradores, com o preço de, com uma inovação que surgiu de um único projeto, então, o que que a aceleração de partículas faz? Ela exponencializa o seu dinheiro, ela exponencializa o, o, a energia que você investe nela. Aqui à direita tem o famosíssimo, é, CERN, né? O LH, Large Hadron Collider, que foi aquele que descobriu a partícula de Deus em 2012, né? Isso é uma pesquisa que, que tem a ver lá com fusão nuclear, tecnologias, é, realmente, é, as mais avançadas que a ciência já alcançou. E eu acredito que a gente pode usar esses mesmos princípios e fundamentos físicos para transformar o que o Brasil já investiu em estádios, né? Em, quem sabe, o motor econômico do futuro, desse século, né? Que permita que a gente consiga ainda participar de uma economia onde a China e outras potências já estão impondo um nível tecnológico, um ritmo tecnológico do século XXI, né? Então, um pouco mais sobre, explicando como isso é possível, vocês vão ver no meu livro, né? Que está disponível para o download lá no nosso site. E, então, a experiência que a gente vai fazer hoje é essa experiência de trazer esses mesmos fundamentos para o plano real, onde a gente pode realmente atuar e fazer esse processo de aceleração de partículas, contemplando ou acelerando, opa, contemplando as possibilidades que ele permite a gente analisar em alta velocidade e agora, finalmente, finalmente podendo realizar isso da nuvem com a ferramenta do Zoom. Então, quem quiser aprender ou trabalhar com essa metodologia, amanhã a gente vai estar começando a nossa primeira turma de formação Playmaster e que vai capacitar os participantes desse curso para fazer o papel que eu vou fazer aqui hoje, atender projetos e ajudar esses projetos a serem acelerados com a gamificação. Então, eu já vou passar agora para o Tom para apresentar o projeto Rio Informal, mas antes eu vou passar para o Klaus fazer uma fala de 30 segundos, porque ele foi o meu último aluno que eu capacitei para isso e que vai assumir esse projeto Rio Informal daqui para frente e para falar um pouco sobre o que ele aprendeu, por que ele acreditou que valia a pena adquirir essa formação. Manda ver, Klaus. Bom, pessoal, boa tarde. Então, eu conheci o Rodrigo e fiz uma consultoria com ele do projeto que eu tinha, que é de distribuição de alimentos. E com uma conversa que a gente teve, onde ele apresentou, montou o tabuleiro, já foi possível ver que a distribuição de alimentos poderia se tornar uma agrofintech. E isso usando a minha experiência, o que eu tinha de conhecimento, colocando no tabuleiro e, como ele trouxe agora, acelerando partículas. Então, aí eu vi o potencial que tinha essa metodologia. Então, aí ele veio para casa, a gente fez o treinamento completo. E, realmente, permite você enxergar as infinitas possibilidades e criar uma trajetória de uma forma gamificada. Então, foi bem transformador a forma de enxergar tudo, como tudo é um jogo. Obrigado. Então, Klaus, Tom, já está pronto aí para começar a sua apresentação? Vamos lá, pessoal. Bom, deixa eu, então, fazer uma introdução rápida aqui. Bom, pessoal, o Ed Newton, a gente se conhece mais ou menos há cinco anos e tem sido um mentor aqui da formulação desse ecossistema da Associação de Gamificação de Negócios. Com muito da experiência que ele tem nessa área da tecnologia, ele ajudou a gente a conceber esses arcabouços para que a gente pudesse criar um ecossistema que oferecesse esse conforto para empreendedores, investidores poderem dialogar com segurança, com conforto, compartilhando as informações privilegiadas que possuem. Então, esse projeto, o Rio Informal, ele começou por iniciativa dele, da esposa dele, a Lilian, e passou por algumas transformações antes de chegar nesse ponto. E esse é o projeto que a gente vai estar apresentando hoje. A gente vai apresentar a mandala, vai apresentar a planilha desse projeto, o Slicing Pie, onde já foram registradas as contribuições de toda uma rede. Você consegue compartilhar a sua tela aí, Tom? Daqui em diante, você pode puxar, ou se você quiser, eu posso apresentar um pouco da mandala do projeto para a gente conhecer o status quo, então o site dele, como você quiser. Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela. Boa tarde. Bom, eu tenho que parar o meu compartilhamento. Acho que agora eu já vejo a sua tela. Sim. Opa, então, anda ver. Então, pessoal, é um prazer participar de um trabalho, de um projeto junto ao Rodrigo. Eu queria fazer um preâmbulo sobre essa proposição desse leilão. Eu acho que isso daí é muito oportuno, porque nós estamos vivenciando um momento bastante desorganizado e caótico de interesses e oportunidades, e realmente é muito difícil encontrar um canal desse. E eu acho que a Rio Informal existe muito pela contribuição do Rodrigo. Eu nem digo só na questão metodológica, mas na questão de aproximar um novo perfil de profissional ou de interesse, aproximar essa visão de empreendedor com gente que se acha criativo ou que tem uma boa ideia e que não tem nada para fazer. Eu acho essa sinergia que é construída uma coisa que ainda está muito inovadora, principalmente nesse nível dessa plataforma de leilão, de aproximação de pessoas. Então, onde eu puder ajudar, eu não sei aí, mas talvez minha idade é de pai de vocês, estou brincando aqui. Mas eu tenho, puxa, mais de 40 anos que eu trabalho com informação, sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu mantenho o meu nível de atualização, que eu acho que, apesar de engenheiro, eu fui descobrir na tecnologia uma realização de criação. Então, o meu perfil é muito de metodologias, eu trabalho com Big Data hoje em dia, com Hadoop, com infraestrutura de grandes processamentos. E me faltava o que o Rodrigo me propiciou, um encontro com um pessoal jovem, um pessoal que estava criando coisas. E a Rio Informal, eu preciso declarar a vocês, é um hobby meu hoje. No começo, a gente começou, como era o Rodrigo, o nome? Já nem lembro, era... Verônica. Verônica, Zé. E depois, no insight da Lilian, a gente achou que a informalidade tinha uma cara da revista Rio Informal. e a Rio Informal, eu estava querendo... Eu até fiz uns slides que eu falo muito, então eu vou rapidamente apresentar os slides, que é para apontuar o que é a Rio Informal. Tom, só para não perder a oportunidade, quem sabe também era bom você apresentar o próprio site um pouco, assim, se você... Não, eu vou entrar no site, com certeza. Só que eu queria ler rapidamente, porque o que acontece? Como são seis anos ou sete anos de hobby meu aqui, a gente construiu algumas coisas e são coisas ainda que eu acredito tremendamente contemporâneas e atuais hoje, por umas questões que eu cito aqui, e que eu acho que eu não precisaria nem citar, porque vocês são sabedores disso, mas como eu me perco, eu digo hoje, as redes sociais são mais de 3 bilhões de usuários e apresentam conteúdo, serviços, e hoje estão vendendo. E eu acho que esse momento que a gente está atravessando, de pandemia, e um certo desarranjo político-econômico mundial, existe um certo exacerbamento do individualismo e de um embate ideológico que estão cansando muito o ser humano, eu nem vou dizer as pessoas, é o ser humano em geral, se vê incansativo com um pouco de embates em redes sociais. Então, eu acredito que o momento propicia um cenário de rede segmentada, que é alguma coisa antiga e que hoje está descolando por causa dos YouTubes e dessa residência em casa que você fica mostrando o que você faz. Então, a gente, até de novo, eu sempre cito o Rodrigo porque ele foi o idealizador das Verônicas, hoje o Rio Informal, mas é você tratar de criar uma revista na web com finalidade segmentada em temáticas, das pessoas se aproximarem pelo que gostam, música, culinária, cultura. Essas iniciativas ainda são tímidas, meio desorganizadas, mas eu acho que tem um potencial muito grande. A Rio Informal, ela hoje, é um canal aberto de colaboradores em salas temáticas. São lojas também que podem ser acolhidas ou não por uma curadoria. a gente hoje, a gente, quando eu digo a gente, sou eu no meu hobby, eu apoio colaboradores que estão gerando conteúdo e me enviam esses conteúdos e a gente tenta alavancar isso. Uma coisa que a gente pensou na Rio Informal é que não pode escrever muito, tem que escrever pouco e que não seja cansativo. Então, quem participa com colaboração em conteúdo participa com envio de posts de curtos tamanhos e eu construo um histórico desses conteúdos tematicamente. Tom, a gente organizou o e-commerce, diga aí. Só passando o informativo. Bom, como a gente não tem dinheiro ainda para contratar a versão premium do Zoom, não sei se sabe, ele derruba a gente com 40 minutos. se cair, não estranhe, é só voltar ali no nosso grupo, no Telegram e pegar o link novo. Aí a gente segue de onde parou. Eu marquei aqui no meu relógio, você disse que eu tinha 30 minutos, então eu estou meio... Talvez eu não tenha 30, então eu vou correr mais ainda. Aqui são as pessoas que hoje na Rio Informal, gente que quer organizar ideias, dar opiniões e de algum modo achar que ajuda outras pessoas com conselhos, um lojista que não tem tempo para fazer um e-commerce, alguém que tem um blog e não consegue alavancar esse blog e eu tenho um caso concreto de uma pessoa que é profissional de making e procurou a Rio Informal para propor um serviço dela. Os componentes, hoje nós somos cerca de 40 colaboradores em salas temáticas, cinco assessores de imprensa que eu nunca procurei, eles nos acharam e eles enviam eventos que acontecem no Rio de Janeiro durante a semana e eles apresentam as agendas desses eventos e eu publico. Eu criei um balcão de serviços onde os serviços são apresentados, tem integração com uma plataforma de automação de marketing e uma integração de gestão que é o Slice in Pine, que eu posso explorar depois, que eu acredito e aprendi nos encontros que tive de que a gente precisa ter equidade na distribuição dos resultados. Esse aqui é o Slice in Pine e esse daqui é o Maltic de integração de marketing. A Rio Informal, se eu me achar aqui, ela está no nível de qualidade que vocês devem não me perdoar, mas dizer que eu trato ela como um hobby meu, essa daqui é a Rio Informal. Então, aquilo que eu falei é que eu tenho uma espécie de editorial inicial aqui onde as pessoas que mais contribuem com posts são colocadas no nível no nível de realce. Então, aqui eu tenho alguns dos colaboradores. A Eliana Mora é uma poeta que manda, puxa vida, vocês vão ver o histórico dela, se der tempo aqui eu mostro. A Eliana Mora manda poemas, eu acho que eu tenho mais de 100 poemas dela aqui. Acontece que as pessoas ficam mandando e você cria um portfólio para a pessoa, para essas pessoas que não têm apoio. Ela tem livros publicados. eu esqueci de falar, mas, quer dizer, esse potencial de colaboradores aqui foi conhecido, foi construído muito com a Lília, que é a minha mulher. Ela é uma stakeholder na área de promoção e trabalhou em várias revistas de moda e tudo. Então, ela tinha uma rede. Eu estou com dificuldade de ampliar esse círculo aqui de colaboradores. A Ângela Nunes é uma pessoa de Horóscopo, o Catunda é outro poeta. A gente tem... diga lá. Vamos lá. Está me parecendo que a tela que você está mostrando não está aparecendo para a gente. Eu estou vendo só o seu slide aqui, que aparece uma câmera e os nomes das pessoas. Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Talvez você compartilhou só a tela do PowerPoint. Interrompeu o compartilhamento. e acho que eu tenho que compartilhar a tela de novo e talvez ir para o portal. Só que ela não está aqui. Eu tenho ela aqui na minha tela. Se você quiser, eu vou... Compartilha, que aí eu estou querendo ser rápido para... Tá bom. A gente fica muito tempo fazendo uma coisa. vocês estão vendo? Espera aí que... Cadê o informal? Se é jogado... Tem que... Ah, o meu também não está aberto. Mas vamos lá. A revista de conteúdo dos lojas. Então, a primeira coisa que eu... Quer dizer, na minha experiência, essa experiência que é muito grande, eu trabalhei com muitos órgãos, desde que eu trabalhei na IBM até hoje trabalhando com órgãos governamentais, eu vi que a gente precisa ser imediato e mandar informação de uma vez. Então, o site apresenta numa tela tipo jornal, tanto o o Acontece que são os eventos, sobe um pouco. Sobe um pouco. Lá em cima, só para eu dar o panorama do que tem aqui de conteúdo. O Acontece, se você clica aqui e você vai para os eventos que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Eu comecei a receber eventos que tratavam do ponto de vista empresarial, lançamentos, abertura de empresas, de lojas, de culinária. e aí eu comecei a achar que existem eventos que são eventos culturais e existem eventos que são eventos empresariais. Então, eu criei esses eventos de empresa aqui. Depois, eu vi que alguma dessas pessoas que são colaboradoras que estão aqui, que são as 50, tem aqui, do lado esquerdo, a possibilidade de um balcão de serviços. Basicamente, nesse balcão de serviços, quer dizer, qual é a minha proposição, que hoje em dia eu estou muito sozinho, mas a minha proposição é que eu acho que quando você tem conteúdo, essas próprias pessoas de conteúdo gostariam que os seus serviços, essa parte da esquerda aqui, por exemplo, se você, por favor, clique em design figurino, que é da, acho que é da Angela, design figurino, aqui, design figurino, aqui, design figurino, é porque eu não estou, aqui, você está vendo design figurino do lado esquerdo? Contrato de Luciana Buarque, então, a Luciana, ela é uma pessoa que participou de várias séries da Globo, com figurino, ela é uma pessoa muito experiente, então, ela tem vários trabalhos de making e ela vem desse serviço de produzir as pessoas, então, eu pensei do lado aqui, esse problema, agora vai lá em cima no sobre, eu estou sendo rápido para uma visão depois, salas, 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 aqui, vê aí, qualquer uma das salas, pega aí, que belas as artes, cadê ela? Não, poesia e literatura, poesia e literatura. Mas, muito interessante, nesse momento, eu estou fazendo uma avaliação de um grande grupo empresarial aqui de Goiânia, com caixa, uma empresa perene que já tem 52 anos e que não tem possibilidade de término, você vai ter uma boa gestão e as gerações futuras continuarem a manter, ele só está expandindo esse grupo empresarial. e achei muito interessante e fiz algumas perguntas aí no chat, né? Legal, deixa eu ver. Tá, e aí eu queria ver, eu não vi, porque eu não vi a integridade da Mandala, né? Achei excelente esse software, a ideia do software, parabéns. Eu trabalho com o Evaluation, mas eu quero, e eu estou lançando o Evaluation, mas eu trabalho de forma totalmente diferente, eu não sou a favor de múltiplos, eu não gosto de múltiplos EBITs, eu considero, mas não só isso, né? A capacidade de fluxo futuro, inclusive com o ciclo de vida da empresa. Então, eu acho que tem que considerar muito se essa empresa é uma empresa que tem perenidade, que ela tem capacidade de viver mais tempo, né? No mercado, mais tempo, quanto tempo mais ela pode durar no mercado, se bem que nossas empresas hoje, a realidade é, no seu unicórnio, essas grandes empresas que são as exponenciais, né? E as disruptivas, elas não têm como acabar. Elas, elas podem ir para a bolsa, fazer HPO, e transformar sempre de patamares, né? inovando e transformando e agregando valor igual a essas unicórnices que temos no mundo hoje. Bete, eu estou vendo aqui as... Desculpa, pode concluir. Pode... Não, é só isso. Eu vou comentar as perguntas que você fez. Pode comentar, por favor. Respondendo o que você trouxe lá, que eu acho super importante, né? Sobre capital intelectual considerar o intangível e... que você comentou sobre capacidade de geração de caixa, né? Que é o que a gente está investigando realmente, né? Com esse projeto. O capital intelectual, no caso, é o conhecimento necessário que esse projeto... São... São a capital intelectual das pessoas, dos envolvidos, É, isso mesmo. Isso. É aquilo que tem patente, que já tem patentes e que desenvolveu novas ideias, que ou que está na Biblioteca Nacional, ou que está no ENPI. Tem várias formas de definir capital intelectual. É o saber. Isso. E muito do know-how que essa equipe tem embutido, né? Às vezes, é a experiência, né? Isso. É o know-how. Esse... A dificuldade que eu estou tendo hoje é justamente estou trabalhando aqui, minha mesa está com uma confusão, trabalhando no intangível. Que é a quantidade de clientes que tem e a potencial de criar mais clientes. De escalar. Escalabilidade. Quer dizer, escalar isso aí. Isso é muito difícil realmente de calcular, né? É a coisa que é um desafio que está sendo para mim hoje. E é muito a natureza dessa nova economia, né? Então, aí quando você pergunta sobre capacidade de geração de caixa e perenidade da empresa, deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Desculpa se vocês já tiveram passado por isso e eu não assisti, né? Não, não. Vocês já falaram sobre isso? Deixa eu... Deixa eu... Então, é... Bom, a perenidade dessa empresa, nesse caso, a gente teria... Seria com análise, né? Do cenário que está por vir aí, né? E o cenário que está por vir é de realmente quase que um estouro, né? Uma manada de trabalhadores informais que está crescendo e vai entrar nesse universo digital, vai ser forçada a entrar no universo digital. Então, a gente avalia que, assim, esse universo informal no brasileiro é quase um oceano, né? De trabalhadores e pessoas que, às vezes, já trabalham como... E é um oceano sangrento, né, Rodrigo? Sim. Por exemplo, astrólogos. Nossa, astrólogo é um mercado que tem muito profissional, né? E estão todos lá no YouTube com seus canais, seus blogs, tudo isso. E muitos... Mas, assim, há muito tempo tem também astrólogos que atendem só pessoalmente, fazem aquelas consultas, né, pessoalmente. É, esses aí estão tendo que migrar mesmo. É. Então, existe um monte de profissionais que também estão... têm esse perfil, né? Então, o que a gente está tentando investigar é como que a rio informal consegue criar uma corrente, fechar esse circuito de modo que quem esteja contribuindo ou investindo seu tempo nessa plataforma recebam feedback, né? Então, a gamificação tenta resolver justamente como criar esse mecanismo de feedback, né? E a estratégia que o Ed Newton usou desde o começo, compartilhando aqui não sei quanto que você viu do site, era abrir o capital da empresa para quem trouxer o conteúdo para que a empresa simplesmente seja uma coisa uma cooperativa, vamos dizer assim, de... Excelente. Como se fosse assim. E... ele conseguiu ter sucesso no engajamento das pessoas, né? E atrair produção de conteúdo, mas não conseguiu transformar isso num processo sustentável ainda por causa de como monetizar, né? E aí a solução que nos veio era o e-commerce, né? Mas e-commerce continua sendo uma coisa um pouco vaga para... para... para talvez o que essa empresa precisa no momento, né? Então, o que que a gente precisa? De... juntar insights sobre como vai... como tem que se transformar esse site, né? Como que tem que se transformar o modelo de... De negócio. É. Não é só de... No fim, é negócio de toda essa amplitude, né? Isso. Então, é... Mas não só isso, assim, tem também muito do... Eu acho que da maneira como a gente trata o conteúdo hoje na internet, existe uma grande transformação acontecendo, por exemplo, no mundo do jornalismo, porque muitos jornais, revistas, estão deixando de existir, né? Verdade. E essas publicações nem sempre acertam como encontrar um modelo, um novo modelo, né? Assim, assinatura é uma coisa que não serve para todas, talvez, né? Muitas... Muitos jornais que antes abriam todo o conteúdo agora voltaram a ter paywall, né? E... Mas, assim, ainda não está claro para ninguém qual é o modelo que vai tornar a produção de conteúdo realmente sustentável como era, né? Isso aconteceu também com a indústria da música, a indústria do cinema, né? E, no caso, essa indústria editorial de revistas, né? Eu acho que ela demorou mais para ver esse impacto e, ao mesmo tempo, o impacto está sendo mais devastador no caso dela do que foi nas outras. E... E... A Rio Informal, eu acredito que está agora tentando propor um modelo que resolve isso, né? Então, é uma experiência que ela é valiosa para todo mundo, né? E que, ao mesmo tempo, ela pode ser uma oportunidade para todo mundo também, nesse sentido de ser um laboratório, né? De algo que... E ser a construção coletiva, né? É, exatamente. Então, essa... essa plataforma precisa ainda de... digamos assim, uma... Um upgrade para esse novo momento que a gente vai estar enfrentando e a gente precisa saber também o que esses profissionais mais precisam, né? Para... Para... Enfim... Oferecer para eles essa loja virtual que eu acho que é o que está faltando a muitos, né? Então, esses profissionais tipo o astrólogo, como que eles estão trabalhando hoje? Nossa, o que eu tenho recebido de pessoal que está com dificuldade, não só astrólogo, mas todos esses terapias alternativas que atendem presencial, tipo barra de axis, tipo... Essas alternativas, saúde alternativa, né? Isso aí é muito importante. Os psicólogos, terapias em geral, né? Terapia alternativa, validação... Então, o informal está no caminho certo, né, gente? É, tá. Está no caminho muito bom. Vamos ver mais alguém mais que tenha uma contribuição. Muito obrigado por me atender. Continue aí, Beth. Vamos... Tá, eu vou só desligar o microfone, tá? Ah, tá. Oi, Beth. Tá. Bom, querido. Obrigado, querida. Nada, obrigado a você. Oi, Tom. Tom e Rodrigo, eu queria saber uma coisa antes de comentar, só para eu entender. Hoje, como é que é feita... Como é que vocês oferem receitas, quer dizer, da empresa, né, da Rio Informal? Através de quê? Venda de propaganda no site? Como é que... De onde vem a receita? Então, Nayara, isso daí realmente como eu comecei e continuo, né, isso é um hobby. Eu sou uma pessoa empregada, eu sou uma pessoa que gosto muito do que faço, tive oportunidade de achar que eu sei programar, né? Então, o que que acontece? E aproveitando a capacidade da minha mulher, né, de stakeholder, teve duas livrarias, uma na Laura Alvim, outra no Museu da República. Então, esse relacionamento dela permitiu que eu me aproximasse de pessoas exatamente como vocês estão configurando com a experiência de vocês, né? De ver que o momento é muito de uma necessidade dessa. Então, eu achei, por que não criar um canal para que essas pessoas que ainda estão no anonimato ou estão querendo de alguma forma entrar no mundo digital, se promover? Então, eu fiz isso. Lógico, pensando em algum dia ter patrocínio, pelo menos, ter alguma coisa, mas esse é um dos problemas meus da resposta de monetização, quer dizer, apesar de eu ter plataforma da Maltic, que é uma plataforma de marketing digital, e eu estou trocando e-mails, mas eu não fiz impulsionamento nas redes sociais, apesar de que todo post, tudo que acontece na Rio Informal, eu estou publicando imediatamente nas redes sociais, Instagram, Facebook, e eu tenho recebido feedback de profissionais de imprensa que querem publicar eventos. eu estou, eu estou mais ou menos, me desculpe o termo, eu estou brincando de Rio Informal, eu estou gostando disso, mas eu, essa pergunta sua, eu queria fazer para você, né? É, é, não, onde é que a gente vai, onde é que a gente vai ganhar dinheiro? Onde é que a gente vai ganhar dinheiro? Exatamente, porque assim, eu achei interessante, porque tem muito conteúdo, né? É uma, eu observando aqui, você pode encontrar muitas informações, você pode encontrar prestadores de serviço, e uma palavra-chave que você falou, para mim, foi a questão do marketplace, eu vou lhe dar uma experiência que eu estou vivendo, o Rodrigo sabe, eu estou no Sebrae, né? Já tem um tempinho, e no dia 20, eu estava lá em Liel, atendendo um grupo de varejo, fazendo a consultoria financeira, e aí deu a pandemia, o Sebrae falou, Nayara, você tem que voltar para casa, porque não vai continuar nada, eu falei, não acredito, pois é, aí eu fui à minha gerente, falei assim, olha, e a gente vai deixar o empresário na mão? Porque Sebrae é, hoje, é a referência para ajudar o micro empresário, né? O micro, até o pequeno. E aí, nós fizemos uma reunião ao vivo, lá na, tipo uma live, né? Não foi nenhuma live, esse é o certo, eu falei alguma coisa da área financeira, o que o empresariado tinha que fazer, e voltei para casa, estou em Vitória da Conquista. na quarta-feira, o Sebrae já tinha montado uma estrutura para atender os pequenos negócios de consultoria, éramos, fomos 40 consultores disponibilizados para estar em casa atendendo eles. E o que eu vou te falar é o seguinte, nessa, na primeira semana de março, com desespero, todo mundo sem saber o que ia fazer, como é que ia vender, porque não tinha o costume de estar em plataforma, né, digital, nunca, nem vender o delivery. Aí, é o que você falou aí que eu vou linkar uma coisa com a outra. A questão é o marketplace. Todo mundo migrou para o WhatsApp e mudou, e migrou para o Instagram, né, Instagram, Facebook, para fazer suas vendas. Só que eu vejo, e ainda digo assim, olha, hoje, o salão de vendas do empresário mudou, né, e talvez ele não saiba, mas trazer aquele atendimento do que ele tinha antes para esse marketplace, esse mercado, esse salão de vendas que ele tem hoje. E essa iniciativa tua, aí eu vi ali inúmeras possibilidades, como diz a história, por exemplo, ingressos, né, você fala ali da questão dos eventos, uma oportunidade de você ser um, um canal de venda de ingressos. Aqui na Bahia tem o Pida, tem o, tem vários, vários, não sei se é um box, alguma coisa assim, de venda, né, que hoje é em sites, antes ela ficava ali no shopping, e você ia lá e comprava os ingressos para as festas, mas a gente sabe que isso vai demorar um pouco para chegar, mas de repente pode, além de ser um local de divulgar, é isso que eu quero mostrar, você vai divulgar e vai oferecer, entendeu? Oferecer o serviço, eu acho que isso pode ser uma forma também. E aí, comissionar, né, receber comissão, talvez. Pois não, pode falar, se você quiser. Não, não, muito bom, ok. Entendeu? Eu acho que toda essa prestação, eu estava até com o saio aberto aqui, toda essa questão que você fala da prestação, do serviço em forma de divulgação, pode reverter para você em forma de monetização. a partir do momento que você, que aquela pessoa, o prestador de serviço, sei lá, se pôr ali no teu site, porque você tem uma, e aí a gente tem que ver essa questão de entrada, de quantidade de seguidores, de quantidade de visualizações, para que esse, esse, esse prestador de serviço leve o seu usuário para lá e a gente consiga expandir isso, entendeu? Mas é justamente isso, essa questão de uma, uma plataforma que possa, que o empresário, que a gente vai falar aqui de empresário e prestador de serviço, ele possa colocar o seu negócio na, na, na rio informal, entendeu? Ele possa levar para lá como, como canal, como fosse uma galeria, como fosse um shopping, um marketplace mesmo, né, na verdade. Entende? Eu, eu penso que faltou isso, essa comercialização nesse sentido. Então, Nayara, eu sei que sempre a gente está com tempo curto, aqui que o Zoom tem 40 minutos, mas a gente já sabe entrar de novo, então tudo bem, o Rodrigo nos ajuda. Mas eu só queria comentar com você exatamente isso, olha, existe um gap entre você que é do Sebrae, né, puxa vida, o maior respeito ao Sebrae, eu tenho até um primo, Paulo Franzotti, ele é do Sebrae de Santos, existe um gap das pessoas que ainda não saíram do nível de um aprendizado. Existe sempre aquele apoio de quem já tem alguns leads, alguns seguidores, uma certa quantidade de respostas ao que ele está se propondo, mas nunca ia alavancar aquele que ainda está iniciando, entendeu? Isso daí é que os recursos necessários para você, por exemplo, oferecer cupom de evento, precisaria de um pouquinho de investimento que eu, como tenho um hobby assim, eu ainda não estou assim muito, poxa, por que eu vou fazer esse investimento de ter uma tecnologia que vai oferecer cupom de ingresso? E olha que eu tenho muitos shows aí sendo apresentados semanalmente, mas existe um aparato tecnológico e não é, como eu estou só, digamos assim, eu só, eu fico dizendo, poxa, é mais um acúmulo de uma responsabilização minha de tratar isso. Por isso que eu acho que esse, a comunidade, esse apoio à comunidade, essa facilitação, principalmente do Sebrae ou desses organismos e que eu acho que da rede que o Rodrigo está montando, dessas pessoas que se oferecem para poderem serem participantes desses projetos, como não é bem crowdsource, mas é algo parecido, eu quero ser um militante disso daí. Mas tudo bem, isso aí é um preâmbulo, porque essa tua ideia é muito boa, mas, poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu fico assim, ai, meu Deus, já estou eu, eu estou meio atolado, eu cuido dos colaboradores, recebo os posts, coloco na revista, então eu estou ainda com o acúmulo, porque eu acho que o conteúdo traz a compra, entendeu? Eu acho que é o convívio de você ter uma revista é que faz você chamar pessoas que vão consumir, não é um mercado livre, entendeu? Eu gostaria de um consumo dirigido para segmentos um pouco mais especializados naquilo que são as salas temáticas, então retomar a gravação e aí eu vou fazer essa pergunta para você mesmo, Andai, então quando o Tom voltar a gente continua. Claro, com certeza. Então, estou colocando aqui que a mandala, opa, então, Andai, com base no que a Nayara perguntou, eu tenho pensado assim, já existem várias lojas, já existem vários marketplaces, várias soluções para esse problema que a gente está identificando no mercado, e assim, ainda assim, a gente vê que ainda existem algumas lacunas, tipo, esse, ainda não existe uma ferramenta, algo que consiga solucionar a necessidade de um blog e de uma loja ao mesmo tempo, a necessidade simultânea dessas coisas, e eu acho que o Rio Formal identificou essa oportunidade, está caminhando nessa direção e acho que com chances reais de resolver esse problema, mas eu vejo assim, cada profissional tem uma forma de realizar seu atendimento aqui, eu acho que é isso que talvez seja o desafio do Rio Formal hoje, o trabalhador informal ele é muito diversificado entre si, cada um trabalha de um jeito, e ainda não é muito fácil juntar todos eles num ambiente virtual, e eu conseguir atender cada um deles igualmente, então tem uns que são melhor atendidos com a tecnologia e outros que ainda simplesmente nem são ainda atendidos e aí como será que a gente pode tentar modular um pouco mais essa desigualdade entre a interface que a tecnologia faz entre esses diferentes profissionais nesse sentido de oferecer a melhor capacidade possível de atendimento para eles, o que você conhece de referência que melhor consegue resolver esse problema de diferença entre muitos profissionais, a gente vê por exemplo plataformas de freelancing que tem todo tipo de profissional, mas elas ainda não conseguiram se abrir para esse tipo de trabalhador também, o freelancer é uma outra categoria de informal, o que você acha? Então, Rodrigo, desde já muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela oportunidade de poder estar participando aqui do nosso leilão, quero muito parabenizar todos vocês que estão aqui hoje, com certeza se você está aqui hoje, você merece ser parabenizado porque você está se inserindo num ambiente de alavancagem, num ambiente onde tem muito conhecimento acumulado aqui, as pessoas reunidas, se eu fosse tentar reunir aqui o conhecimento desse pessoal que está aqui online com a gente, eu não sei quanto que daria um século de experiência ou dois, não sei, então, quero parabenizar todos vocês e assim, quanto a essa questão da área do da diversificação, vamos colocar dessa forma, dos nossos profissionais hoje, hoje temos uma gama infinita de qualidades que você pode ter e diversidade em pontos fortes de um ser para poder prestar um bom atendimento, uma qualidade em um serviço, na entrega de um produto, porém, é muito interessante nessa questão que foi citada nos blogs, no e-commerce, por quê? Porque a área informal, ela é uma área que já, que ela já exige muito do teu capital intelectual pessoal, daquilo que você já tem de conhecimento, então, isso, isso já é uma característica do trabalhador informal, porém, acredito que entendendo o contexto da gente como organização, seria muito interessante a padronização de alguns processos, acredito que um manual, não com a verdade absoluta, mas de um norte, porque em tudo que a gente vai aprender, em tudo que a gente vai aplicar, a gente necessita de um padrão, agora, a partir desse padrão, implementar o detalhe que é a característica do atendente, a partir desse padrão, no que se diz, assim, no contexto, porque temos, eu entendi aí que identificamos dois nichos de atendimentos diferentes, porém, se a gente fizer um manual específico para cada um, a gente consegue atendê-los, e aí, aquilo que vai ser detalhe, vai partir do diferencial do atendente, da pessoa que está entregando esse produto ou esse serviço, mais dentro desse manual, a gente já pode incorporar o sentido de não vender simplesmente um produto, porque aquilo que está sendo oferecido tem a possibilidade de vender a identidade da pessoa, então, a pessoa consegue incorporar a identidade dela naquilo que está sendo vendido, então, é muito mais do que entregar um produto ou um serviço, como uma máscara, hoje, que se vende, mas são máscaras, porém, a partir do momento que você entrega uma máscara do time da pessoa, uma máscara que tem a ver com a identidade da pessoa, ela tem um potencial muito maior de ser vendido e um diferencial em um mercado tão vasto, então, acredito que o produto oferecido, ele tem essa capacidade de personificar com o indivíduo. Aham, é, Tom, você ainda não tinha voltado aí quando eu fiz essa pergunta para a Daíto, inclusive eu não estou vendo você, eu estou vendo o horizonte agora, acho que a sua câmera virou, mas eu perguntei para ele como que a gente pode, de alguma forma, modular a distância, a desigualdade que tem entre esses diferentes trabalhadores informais e como que a tecnologia atende cada um deles. O Daíto é um profissional especializado nessa área de atendimento e até fiz uma entrevista com ele essa semana e aí ele estava respondendo para a gente quando você voltou. Então, eu vou adicionar essa dica que ele deu porque eu acho que ela é muito pertinente o... Está mudo aí, Rodrigo. Ah, perdão. Então, eu achei o comentário dele muito interessante porque, de alguma forma, o Rio Informal precisa atender a capacidade de personalização do atendimento de cada trabalhador informal e realmente são muito diferentes as formas de atuação, mas eu acho que ele cantou uma pedra e a gente precisa transformar isso em uma estratégia. Então, talvez aqui personalização e estratégia de operação de processos talvez seja uma informação nova aqui. personalização de processos para os usuários da plataforma. Então, realmente, a gente talvez precisasse mesmo elencar, ranquear, quais são os usuários mais frequentes. A gente viu aí, bom, profissionais da área terapêutica, o terapeuta de barras de axis de astrólogos, a Beth citou isso também e tal, como é o processo deles, como que a gente padroniza para eles, como que, como atender também a pessoa que está trabalhando na área de artesanato, de alguma forma, a tecnologia precisa prever e melhorar o seu atendimento a essas necessidades específicas. Talvez a gente não consiga atender todos de uma vez, mas talvez os tipos mais frequentes. Então, eu já acredito que isso é uma informação nova aí, que já é uma nova contribuição que veio do leilão, vou até colocar ela destacada aqui num papelzinho novo. O que você acha, Ednilton? Conseguiu ouvir e entender o que ele falou? Olha, eu, como primeira experiência, não sei se vocês estão me ouvindo, como primeira experiência, assim, de participação de ouvir vocês, eu me sinto tremendamente assistido do ponto de vista de ouvir opiniões que são bastante amplas, holísticas e oportunas. E, sei lá, eu sei que existem dois assuntos aqui, essa plataforma de leilão é magnífica à medida que aproxima talvez essa certa desorganização desse ambiente de empreendedorismo e criatividade, de um participante aqui que sou eu, que tenho uma revista e gosto dela e vejo que posso melhorar, então, eu me coloco à disposição para um certo, talvez, um fluxo um pouco mais organizado, de poder tanto contribuir com a plataforma quanto talvez melhorar a proposta da Rio Informal, já que ela se torna um objeto de desejo no momento atual, eu estou aberto a qualquer tipo de interesse em cima dela, entendeu? Eu sou uma pessoa criada em trabalhos comunitários, de empreendedorismo já desde pequenininho, então, eu sou muito democrático nessa situação, então, me coloco a dispor de vocês. Deixa eu te perguntar sobre, o que você já conhece dessa base de usuários da Rio Informal, como você entende que é o perfil deles, como que a gente poderia identificar de coisas em comum no processo de atendimento deles e organizar em grupos? Essa seria minha pergunta com base no que o Edaiton levantou para a gente, e também a pergunta para a Nayara, que fez o primeiro comentário, o que ela acha disso, se ela acha que isso seria o que a Rio Informal precisa para, digamos assim, conseguir começar a monetizar e entregar algum tipo de venda no final? o que você acha, Nayara? Ah, você está no microfone ainda, Nayara. Eu estou dizendo que eu não entendi bem a sua pergunta. Você pode informar para a direita ou eu acabei não me... não consegui entender? Bom, eu estou circulando os comentários de vocês, né? pegando da fala que o Adairton fez sobre o atendimento, eu trouxe esse comentário para o Tom e estou trazendo para você. Como que você acha que essa personalização de processo poderia ajudar a gente a resolver o problema de conseguir monetizar a plataforma? porque tem pessoas que estão lá como uma loja para vender um produto físico, tem pessoas que estão para vender um atendimento astrológico, algo assim. Então, como que a gente poderia ou se você acha que essa personalização poderia resolver esse problema imediato? Tipo assim, a gente começa focando em, quem sabe, oferecer uma forma dos astrólogos cobrarem? Será que isso seria o primeiro problema dos nossos clientes ou o maior problema dos nossos clientes? Entende? Sim. Realmente, a padronização... Ih, cortou seu áudio de novo. Fechou de novo. Botei o dedo aqui e fechou. a questão da padronização dos processos é interessante. E aí, eu vou voltar àquela história, né? Eu não consigo identificar um negócio sem receita. Então, e como a minha cabeça eu acho que até é muito cartesiana, o processo é justamente esse, é oferecer o serviço, ele está dentro dessa plataforma, e eu acho que eu vou assim mais profundo. Ele está dentro da, o profissional está dentro da Rio Informal, para ele tem que ser um marco, um marco, né? Então, quem está, o prestador de serviço que estiver ali, ela tem um diferencial, ela está ali por ser diferente, né? Então, ela precisa ter, como é que fala? Ela precisa ser, deixa eu ver se eu consigo explicar direito. a Rio Informal, para ela, vai ser significativa, entendeu? Então, ela precisa estar ali, né? Então, para ela, vai ser vantajoso, porque ela vai ter seguidores, ela vai ter um nicho de clientes, igual você perguntou para o Tom, quem são as pessoas que estão, que vê, né? Que utiliza, que visualizam a Rio Informal, né? Então, seria importante perceber isso, porque, na verdade, desse nicho de mercado, sairia a monetização, entendeu? Então, para eu estar ali, para mim, vai ser interessante. Eu vou, eu vou conseguir faturar, né? Por esse, por esse canal, entendeu? Então, é como, não sei, mas como se fosse a venda de um anúncio, como se trata em revistas normais. Eu penso dessa forma, entendeu, Tom? E Tom está me distraindo com essa paisagem maravilhosa dele aí, Desculpa, mas... Pode continuar, pode continuar, eu pagaria por essa paisagem, viu? Eu estou procurando como inverter, vocês me desculpem aqui, não é, eu estou procurando como inverter a câmera e não achei, então vocês vão me desculpar. mas está ótimo, não pode chegar assim, está linda a paisagem. É com o jardim aqui que a gente fugiu. Mas eu queria muito, Nayara e Rodrigo, essa provocação é muito interessante, porque inicialmente, quando as pessoas vieram para Rio Informal, elas vieram com tudo, sabe o que é com tudo, assim? Como dizendo assim, puxa vida, eu descobri o espaço para poder me alavancar ou poder me promover. Mas realmente, uma falta, viu o seguinte, existe também essa questão de você dominar, como é que eu recebo isso, boto, boto a bola no pênalti e marco o gol, entendeu? Então, como faltou isso, o que acontece? Essas pessoas ainda são fiéis, digamos assim. Mas, por exemplo, o Saramago, que faz escultura, ele está vendendo escultura no zap do Facebook. Ele está lá no Facebook e está vendendo, entendeu? A poetisa, como ela é só uma acumuladora de poemas, ela faz poema uma vez por semana, ela já tem mais de 150 na Rio Informal, mas ela também publica isso em outros lugares. Eu quis vender poemas dela, e tudo, o que acontece? Existe uma dificuldade, e eu vou dizer, Nayara, você que é da Sebrae, existe uma dificuldade que é desdobrar, desdobrar uma continuidade, é como se fosse sustentação pós-venda. Quer dizer, eu vendi, mas, pô, não sustentei, entendeu? É uma coisa assim, como é que eu sustento aquela expectativa que chegou nessa revista? A expectativa chegou, mas eu não consigo sustentar se eu não estiver colocando ela rapidamente nas redes sociais todas, se eu não estiver ampliando o eco dela para outros ecos que não sejam dela, porque se eu simplesmente publico o que ela publica na rede dela, eu estou só fazendo a mesma coisa que ela já faz. comentando, isso. Então, eu estou... Existe o seguinte, você ter uma boa ideia, você trazer pessoas... Eu não vou dizer que trazer pessoas para uma boa ideia é fácil, mas eu acho que eu consegui trazer pessoas para uma boa ideia. Eu só não estou conseguindo bater o tambor, entendeu? Eu não... Essa questão, eu acho que está muito no marketing, está muito num operacional de sustentação pós-venda, pós-serviço, quer dizer, como é que eu dou atendimento ao Saramago, que vende esculturas magníficas. E hoje ele está sozinho no Facebook, mas eu sei que se eu pego... Só para eu não me perder. O que que lhe falta fazer tudo isso pós-venda? É pessoal? Você acha que são pessoas que faltam para você colocar em prática esses processos? É com certeza. Eu acho que é com certeza. São pessoas... Eu acho... Fala. Deixa eu só concluir aqui. São as pessoas... Porque o Adair falou interessante, os processos em tudo, a gente precisa ter os processos, não é beleza? Agora sim, esses processos que você traz, que você fala que você precisaria fazer isso, fazer pós-venda, precisaria postar antes deles nas redes, me faltam pessoas, você acha que é isso? Ou talvez, que eu acho que a gente, a turma aqui toda sabe, beleza, seria inovar um pouco mais no sentido no sentido da rio informal ser algo maior, assim, mais abrangente, você entende o que eu falo? Deixar de ser o hobby, porque eu vou te falar uma coisa, esse tempo todo a gente fala de Sebrae, né, Sebrae, mas minha mente, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei dessa parte empresarial e por isso que eu tive a sorte de cair numa instituição como essa. então, assim, a gente não consegue, até eu falo isso muito antes, a gente não consegue conceber um negócio, você tem um negócio e ele precisa te dar, de certa forma, um retorno financeiro, entende? Ainda mais você quer dar a área de exatas. Então, assim, o que que lhe falta? São as pessoas ou o processo, de pôr esse processo em prática? Entende? Eu vou te bater dos dois lados. Naturalmente, eu precisava muito desse grupo, que não sei se somos nós, né, muito obrigado pelas colaborações, mas esse grupo de estratégia, entendeu? Esse grupo que visualiza pra onde ir, né? Uma coisa é essa. Outra coisa, com certeza, é um pouco de parceria com alguém que acredita no Slice in Pie, alguém que acredita que está entrando num investimento, dando um tempo e que depois pode vir a retomar financeiramente esse tempo que vai dar. Por quê? Eu gastei algum dinheiro com desenvolvimento e eu não queria mais gastar mais dinheiro com investimento em desenvolvimento, entendeu? Então, o que que acontece? Eu sei o roadmap, ou melhor, o grupo de estratégia, digamos assim, ou um grupo que viesse a ser mentor de uma revista dessa no momento oportuno, poderia estar dando as direções de roadmap, mas com certeza um pessoal de desenvolvimento de TI, digamos assim, pra uma melhoria do produto e um pessoal de sustentação, aquele pessoal que faz o que eu faço, recebo post por e-mail, coloco num formato e publico. eu poderia transferir essa obrigação para os colaboradores, entendeu? Mas você sabe que eu acho tão incipiente essas pessoas que querem entrar no mundo da web que eles não sabem postar, a menos que eu ensine muito devagar como é que faz isso, entendeu? Então, ou eu digo o seguinte, Eliana Mora, você que é uma grande poeta, me mande uma coisa por e-mail, ou eu digo, Saramago, você que está com uma peça linda, me apresente sua peça, ele manda uma fotografia e ele manda por e-mail. Se eu for tentar convencer o Saramago que vende peças bonitas pra caramba pra entrar no meu site, pra fazer, ele não vai entrar, ele entra no Facebook e joga lá. Então, eu através do e-mail, que é um instrumento hoje culturalmente aceito por todos, consigo trazer, então o que eu preciso? De uma equipe de pós-venda, é uma equipe mínima, de gente que acredita que está sustentando um serviço, receber post, organizar, publicar no WordPress, que hoje está no WordPress, e ter um contato com essas pessoas, ou muito obrigado por receber isso, é um diálogo, é um tratamento de, já que eu cativei essa pessoa, eu vou entrar em contato com ela e ficar batendo papo com ela, ou dar uma certa satisfação no que ela está vindo para a revista. Então, eu acho que basicamente é isso, naturalmente, eu não vou dizer que eu sei o rumo, não, eu tenho a sensibilidade que eu gosto do que a gente está fazendo, entendeu? O que eu estou fazendo, eu e Lilian, eu gosto, eu continuo fazendo, eu precisava dessa mentoria de vez em quando, de vez em quando, ou quase sempre, ou sempre, se vocês estão parados, e, logicamente, esse perfil é gente, é gente. Eu acho o seguinte, se eu tivesse... De pessoas, vamos lá, vamos lá, você precisa de pessoas, certo? Tiago, o Tiago tem um comentário para fazer aí, antes de eu passar para a Mayara. Estou certo, Tiago? Oi, pode falar. Sim, Boa tarde. Estou dando uma olhada aqui e o meu setor é muito action, o meu setor é atitude, é ação, muito essa coisa do cliente final, eu participo de criação, mas eu participo muito mais daquele atendimento ao cliente final. E eu vejo que no projeto do Fom, até me corrija se eu estiver errado, ele chegou a um ponto, ele está chegando a um ponto da gamificação que ele está começando a fechar ciclos. Só que o ciclo, o ciclo que eu vejo, que é o ciclo que ele vai entrar agora, que é o ciclo da monetização, tá? Ele é um ciclo muito, é uma linha muito tênue, porque, porque uma vez que ele começa, ele não pode parar. Então, o que era um hobby, deixa de ser um hobby e passa a ser uma atividade principal para alguém. talvez ele pode, talvez o Tom vai conseguir arranjar alguém para operacionalizar isso para ele e ele continuar tocando outros negócios ou ser a mente criativa do negócio como tem sido. Mas, esse ponto é uma linha muito tênue, porque, se você começa a produzir capital e você deixa de produzir capital, ou seja, você deixa de vender serviço, o blog cai, a rede cai, o site cai, o nome cai. Então, assim, é uma linha muito tênue agora, porque é um passo que não tem mais como retroceder. Então, eu vejo que, não sei se vocês notam isso, por exemplo, se ele iniciasse a questão dos ingressos agora, as pessoas iriam tipificar, olha, o cara, além de divulgar, ele ainda vende. O cara, o rapaz, além de criar conteúdo, ele ainda vende ingressos para o conteúdo. Então, assim, eu vejo que está passando por um momento do game, do business, que não pode mais retroceder. Então, assim, vai ter que ser o negócio principal para alguém, ou para quem estiver contribuindo, ou para o próprio Tom. É, eu acho que o Thiago está falando uma verdade. Thiago, conta um pouquinho mais sobre você, a experiência que você tem, acho que não conheço você ainda, ou das redes que a gente participa. Como que você chegou aqui até o leilão? Para eu anotar alguma coisa sobre o que você falou? Então, eu sou do, eu estou aí há 17 anos na rede de varejo, trabalho com varejo, fui 9 anos comprador do grupo Pão de Açúcar, saí para essa questão de empreendedorismo e eu via muitos representantes comerciais, assim, poxa, o cara ia, o cara começava, o cara terminava o ciclo e se aposentava ou mudava de plano e eu falei, cara, representação comercial é a coisa séria, tem como criar uma escala para isso. E nesses 16, 17 anos de mercado, eu, eu criei uma metodologia acadêmica que eu consegui desenhar esse jogo, entendeu? Eu consegui desenhar como ser um promotor, como ser um representante comercial e como se perpetuar como distribuidor e aí eu estou desenvolvendo um produto agora que é chamado Varejo 1.0, 2.0, que é ensinando a pessoa do zero, por exemplo, a montar um negócio dentro do varejo, por exemplo. Eu fui lá no mercado, eu vi uma manteiga maravilhosa, mas essa manteiga não tem representante na minha região ou ela nem está na minha região. Eu fui em outro estado e localizei. Eu posso expandir a distribuição dessa manteiga. Como? Achando as pessoas certas, conectando as pessoas certas e criando uma rede que promova essa marca e assim recebendo comissões. Então, eu estou trabalhando esse projeto agora. eu vim através do Adailton, o Adailton me falou do projeto de vocês, achei bem relevante, até porque falta esse compartilhar que nós estamos fazendo aqui. Mas assim, eu sou apaixonado por BI e sou apaixonado por esse contato final com o cliente. Então assim, tudo meu é assim, são números de estatísticas que se refletem em atitudes. Então, eu vivo trabalhando essas questões. Eu anotei aqui essa contribuição que você deu, acho que isso aqui representa bastante o que você disse, que é o problema que o usuário está em busca, vamos dizer, o trabalhador informal está em busca de uma plataforma com essa. Ele precisa encontrar sustentabilidade operacional para as atividades dele. E é como você falou, realmente... para que a coisa deixe de ser um hobby, realmente a rede, o ciclo tem que se retroalimentar para se tornar sustentável. E realmente a gente precisa muito dessa business intelligence que você falou, eu acho que para entender como é o cliente, como é esse perfil de trabalhador informal, como que ele pode atender o cliente dele, etc. e assim personalizar como trouxe o Adailton para ele, a plataforma. Então, eu estava vendo aqui que a gente poderia grosseiramente dividir esses dois tipos de usuários em aqueles que vendem produtos e aqueles que vendem serviços. O que vocês acham? Primeiro você, Tiago, pessoal. eu vejo que é por aí e eu até coloco para o Tom uma coisa muito motivadora para ele que é o melhor de tudo. A empresa dele é a melhor empresa do mundo. Por quê? Porque ela não carrega pesos mortos. Então, assim, ela só tende a crescer. Então, eu acho que se a gente começa a estruturar isso como já está estruturado aí, na Mandala e a gente começa a fazer com que essas estruturas se tornem em capital. Se hoje entrar um real, amanhã a gente não aceita menos que um e qual é a estratégia que a gente vai usar para trazer esse menos que, esse mais que um? É o BI aplicado na prática. Por exemplo, eu tenho dez leads, suposição, e essas dez leads eu consegui vender aí dois ingressos. Qual é o ROI que eu tenho disso? Entendeu? Vamos fazer uma análise do ROI disso, para a gente poder analisar o retorno que está tendo dessa ação. E aí o negócio começa a crescer de uma forma gostosa porque, pelo que eu vejo, o Tom, assim, ele jogou como uma questão de hobby, né? E a gente vê que começa a crescer de uma forma gostosa porque não tem ninguém ali saturando o processo. Não, eu preciso, não, eu vou, a empresa está passando por um empréstimo. Não, muito pelo contrário. A empresa, usando capital intelectual e, possivelmente, capital financeiro também. É, eu acho que isso realmente esclarece um pouco mais o que a gente está tentando resolver aqui, né? E aí eu vejo, assim, realmente, esses são os dois perfis básicos do trabalhador informal. Tem aqueles que vendem produtos que esses estão vendo no e-commerce e como continuar vendendo seus produtos físicos, né? Então, tem como comprar de tudo pela internet, né? Isso já é uma realidade. Quem, quem ainda vende produtos físicos está cada vez mais aderindo a essa nova mídia, embora estranha, etc. é bom ter o contato olho no olho sempre, né? E o vendedor de serviços, ele está vendo que a videoconferência pode, às vezes, resolver de tudo, né? Você vê gente estudando música numa sala como essa aqui, idiomas, né? Aprende costura, aprende tudo, né? Então, tem atendimento individual, tem esse contato também, então, a tecnologia hoje parece que está conseguindo resolver problemas de uma ampla gama, né? Agora, será que isso é suficiente? Como que a Rio Informal pode entrar nessas duas formas de processos, né? De atendimento talvez o Adailto tenha alguma ideia de como que a Rio Informal poderia, vamos dizer, prover esses serviços, né? Você consegue falar alguma coisa, Adailto? A gente tem três minutos antes que caia a encanada. Opa! Enfim, vou tentar ser o mais breve possível. Por que que é uma pessoa, ela trabalha, trabalha bastante e ela chega ali com 18 anos, ela junta um dinheiro e compra um iPhone, porque ela entende que o iPhone é o troféu, entende, de uma conquista. E foi isso que eu entendi que o Tom falou, que as pessoas chegam, elas se apaixonam, querem colocar na Rio Informal e elas conseguem, elas alcançam isso. Só que quando elas conseguem, elas descobrem que era, desculpa o termo, era isso. E quando a pessoa compra ali um celular da Apple, não estou fazendo nenhum endosso, mas é uma marca bem conceituada que abrange analogia, ela descobre que Apple não é um aparelho, o universo é pleno e ela descobre que ela pode viver melhor se ela não tiver só um aparelho, ela tiver o MacBook, ela descobre que ela pode viver melhor se ela também tiver a televisão, Apple TV. Então, assim, eu entendo que uma maneira muito sustentável de valorizar a Rio Informal é fazer com que a pessoa entre, mergulhe na Rio Informal e comece a entender a profundidade do que é a Rio Informal. E eu acho que isso pode ser emergido através de um treinamento, uma estrutura que vai fazer essa pessoa entender que a Rio Informal vai além disso, entende? Uma criação do universo do Rio Informal, a gamificação, criar uma outra fase após a após a aquisição da Rio Informal. entrei na Rio Informal qual é a próxima fase? E isso realmente de imediato eu não consigo uma solução, mas eu tenho certeza que sentando a gente consegue desenhar isso sim. É uma coisa que eu já tenho três ou quatro opções de estrutura de empresa, de design think, de metodologia de atendimento e profundidade. Não sei quanto tempo que a gente tem ainda de gravação, mas é mais ou menos isso. Eu tenho mais um minuto, eu vou eu vou então realizar aqui o fechamento, pessoal, a gente já tem quase duas horas de gravação aqui. Muito obrigado às participações, não termina nesse momento, esse projeto vai ficar pendurado na aba projetos do portal ajogada.org, então eu vou editar, vou subir esse vídeo, vai ficar no link no YouTube e os outros links do projeto vão ficar linkados nesse link do YouTube, nos comentários, e lá desse vídeo a gente pode continuar o desenvolvimento dessas ideias até uma próxima rodada, eu acho que esse projeto vai precisar ainda de algumas rodadas para a gente encontrar um norte para ele, então daqui a pouco eu vou estar vai estar encerrando essa chamada, mas a gente continua se falando lá. Obrigado, pessoal. obrigado a você que ficou assistindo esse vídeo até o final, nós encerramos para não abusar tanto do tempo das pessoas, mas essas informações que a gente conseguiu reunir até aqui, a gente já vai organizar na documentação que tem desse projeto, como eu disse, essa documentação vai ficar disponível na aba projetos do portal ajogada.org e o desenvolvimento dele vai continuar acontecendo no grupo específico do projeto que vocês vão encontrar os links ali na descrição do vídeo. Então, muito obrigado pela participação nesse leilão e espero nos encontrar muito em breve no próximo leilão da TV A Jogada no próximo fim de semana com um novo projeto para você também jogar. Um abraço.